e o campo do Cruzeiro para enfrentar a equipe. A novidade, eu acho que o Pedro Castro deve entrar. Ou ali também pode formar um meio-campo com dois, com o Pedro Castro e com o Moura. Pode ser o Neto Moura ser formado esse meio-campo do Cruzeiro com o Neto Moura. Pode ser esse time também. Vocês lembram que o Mitkovi entrou, fez uma partida excelente, mas pode ser o Moura. Entendeu? O meio-campo do Cruzeiro. Aí, se for quatro jogadores no meio-campo, o Cruzeiro deve colocar no ataque. Vocês já sabem que o Edu não vai jogar. Teve a contratura muscular. Ele deve ficar de fora até do jogo contra Tom Benz. Já está seguindo o tratamento. E Rodolfo ganhou a posição ali de centroavante. E, possivelmente, o Vagninho deve entrar no lado direito do Cruzeiro. Esse é o possível time do Cruzeiro. Agora, nós temos aí o Jajá, que deve viajar. Nós temos o Vitor Leque. Nós temos o Joverson. Isso pode ser também. José Ferro. José Ferro. José Ferro pode ser também. Esses jogadores vão estar no time da Raposa. Então, qual seria a melhor forma de jogar contra a equipe do Remo? Como você prevê, Sandro? Eu, se você estivesse me perguntando aí, eu mesmo faço a pergunta para mim. Vocês estão vendo, né? É que eu imagino que vocês podem estar fazendo alguma pergunta. Então, eu colocaria, no meu modo de pensar, de entender as relações aí, eu colocaria, faria o meu campo, né? Hoje nós não temos o carnezinho. Eu faria o meu de campo aí com o Ilho Oliveira, que, por sinal, está jogando bem pra caramba, o Pedro Castro e o Neto Moura. E o deixaria o João Paulo solto. Porque nós temos também o Danielzinho, que está voltando, né? Está voltando ao time do Cruzeiro. O Danielzinho, que ele é muito importante também. Está voltando ao Cruzeiro. Alguém aí, nessa situação, seria fundamental. E colocaria no ataque, no ataque, o Vagninho e o Rodul. Para mim, seria o time do Cruzeiro para jogar contra a equipe do Cruzeiro mais reforçado no sistema defensivo. Eu acho que esse Zé Ivaldo, quando ele entrar, ele não vai sair mais, viu, gente? Pode ter certeza aí. Eu acho que esse cara não vai sair. Ele tem uma recuperação muito boa. E o que pesa um pouco no Cruzeiro, que eu sinto um pouco, eu acho um ponto fraco do Cruzeiro, é a lateral direita com o Romulo. Eu não sei. Eu acho que o Romulo não tem mais aquela gana, aquele pique, aquela vontade. Eu não sei, não, né? Eu acho que seria um pouco temerário só contar com ele. Mas o que disse o técnico Pessolano e o que disse também o Pedro Martins na sua entrevista? Que o Cruzeiro tem jogadores versáteis, né? Que podem, né? Que podem jogar na posição de lateral direito. Quem são esses jogadores ali que podem ser improvisados? Será o Willian Oliveira? Será o Machado? Será o próprio Giovanni de Jesus? Então, e lateral, eu vou falar para vocês uma coisa. O lateral no Brasil está difícil, pá, caramba. Muito difícil o lateral. E tendo um lateral aí desta envergadura para substituir o Romulo é muito complicado. Eu não acho que se você trazer um jogador que joga o mesmo nível ou abaixo nível, como trouxe o Gabriel Dias, eu acho que é bobeira, viu? Acho que a coisa não é por aí. Então, a gente tem que ter uma noção do que pode ser o Cruzeiro para jogar nos próximos jogos, que o Cruzeiro, além do Remo, depois ele joga contra a Tombense, que é o Campeonato Brasileiro de Série B. Uma guerra de novo, né? Uma guerra. Não é fácil o jogo do Cruzeiro, não, viu, gente? Eu vou adiantar para vocês. Não tem jogo fácil de... E não vai ter jogo fácil na Série B. Nós podemos enfrentar o pior time, o Novo Horizontino, qualquer um aí. Não vai ter jogo fácil. Para você ver, no ano passado, time que foi rebaixado nos venceu. Foi o Confiança. O que é Série B? Ó, e contra o Cruzeiro, eles vão sempre querer engrossar contra o Cruzeiro. Sempre vão querer jogar o muito mais, quer dizer, o muito a mais do que eles jogam contra qualquer time. Aí que vem a questão. Nós hoje não temos um time de grande técnica. Mas nós temos um time de muita luta. De muita vontade, de muita determinação, de muita disputa dentro de tudo. Isso é que vale, isso é muito importante, sim. Então,